São duas perguntas de uma, você fica brava quando o pessoal fala que você ostenta e como que o padre Alessandro Campos ganha dinheiro? Nem um pouquinho, primeiro Deus não quer ver ninguém na miséria Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância e a tenham plenitude Quando me perguntam sobre isso, eu acho interessante essa pergunta até porque, ah padre, o que o senhor faz com o dinheiro que o senhor ganha nos shows? Primeiramente eu não conto as moedas, eu conto as almas que ganho para Jesus Cristo Isso é o mais importante Nós fizemos um final de semana de shows maravilhosos Fizemos um show em Lins e antes de ontem um show em Alagoinhas, na Bahia Uma multidão, cena impressionante de ver as pessoas chorando, emocionada Tem até, viralizou um vídeo nosso aí, de um pai, de um jovem com uma criança no colo bem na frente do palco, na última música, quando eu estava cantando Esse é o Meu Deus Ele chorando assim, em lágrimas, cantando E aí o que que acontece? Quando você vê uma cena dessas, quando você vê a alegria daquelas pessoas que estão ali aplaudindo, cantando, rezando Que é exatamente isso que as pessoas estão precisando hoje, não tem dinheiro que pague isso Então uma coisa é preço, outra coisa é valor O meu carro não anda sem gasolina, é óbvio Com certeza Então eu tenho que comprar, por sinal que está muito caro Então eu preciso colocar gasolina no meu carro Eu preciso pagar os músicos Nós temos uma equipe hoje que trabalha conosco direta e indiretamente de 50 pessoas São 50 famílias Que dependem Que dependem do nosso trabalho Pra eu vir aqui hoje, eu tive que pagar pra chegar aqui Pra poder, tenho gasolina, tenho motorista, tenho carro Então o que que você faz com o seu dinheiro? Eu faço isso Cuido da minha família De amigos, de funcionários Então, da igreja Eu tenho a minha contribuição com a minha diocese E eu não estou nem um pouquinho preocupado com o dinheiro Com a quantidade que eu vou ganhar Se é pouco ou se é muito Eu estou preocupado em evangelizar Levar ao máximo de pessoas possível A mensagem que é a música que fez com que nós vendêssemos Mais de um milhão de cópias em 15 dias Que é o quê? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Essa é a nossa mensagem Eu não estou preocupado com o quanto que vamos ganhar Quanto que eu vou pagar e quanto que eu vou receber Eu quero que, aonde nós possamos colocar os pés Fazer com que as pessoas descubram e entendam Que sem Jesus Cristo, que sem Deus, você não é nada Você pode ser o homem mais importante do mundo A mulher mais importante Você pode estar no mais alto degrau da sua vida No mais alto patamar Sem Deus, por mais alto que você esteja Um dia você vai cair E quanto mais alto você estiver Pior será o seu tombo Agora, com Deus, você pode tudo A palavra de Deus diz Tudo posso naquele que me fortalece E o que é impossível para os homens É possível para Deus Muito bem Padre Alessandro Campos Já está na hora de finalizar a nossa semana